Fala pessoal, eu vou ensinar hoje a música Hora de Voltado de Ursinho É o seguinte, nós vamos começar aqui com Dó maior Depois Ré maior Depois Mi menor E aí você vai bater uma vez em Sol maior E uma vez em Ré maior E aí voltou no Dó maior de novo Fazendo a mesma coisa Puxou com a mão direita todas as cordas Depois vai pegar só esse dedo aqui e bater na corda E E vai puxar todas as cordas de novo E aí foi no Ré maior Vai fazer a mesma coisa Puxar todas as cordas Bater só esse dedo na Ré E puxar todas as cordas novamente E Mi menor, a mesma coisa Faz a mesma coisa de novo E aí bateu Sol e Ré E aí fez de novo o Dó Vamos lá, de novo Vamos lá, de novo Vamos lá, de novo Você gosta, tá passando seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio E tá tocando nosso som E nem preciso comentar Aí aqui em vez de você fazer Dó maior Você vai fazer Dó com o nono Que ele é bem parecido com o Sol Só que esses dois dedos aqui pra baixo Só que agora vai ser um ritmo 1, 2, 3, 4 Aí vai 1, 2, 3, 4, bem rápido Vamos lá, 5, 6, 7, 8 Agora, baixo, cima, baixo, cima Bem rápido E aí foi pra Sol maior Só esses dois dedos aqui Eles vão subir, tá vendo? E aí foi pra Lá menor A mesma coisa É baixo, cima Baixo, cima, de novo Agora, baixo, cima, baixo, cima Rapidão E aí fez Sol E Ré Aqui o Sol e o Ré É só uma passagem Você não vai prolongar eles não É só uma passagem Você tá aqui, ó Aí só E aí voltou no Dó com o nono De novo Sol maior Sol maior Lá menor Aqui é Lá menor com o sétimo, tá vendo? Em vez de você pôr os três dedos Você tira isso aqui, ó Sol maior Ré E aí foi no Dó com o nono E aí bate no Ré várias vezes No Ré aqui vai ser cinco vezes, ó Beleza? Vamos lá Volto no começo No canal que você gosta Tá passando seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio Tá tocando nosso som E nem preciso comentar Tudo aqui no bairro tem saudade Sou De cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Ah, os passarinhos sentem sua falta Viver sozinho aqui sentado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá faltando neta nessa flor Aí na última que você bate e abata E aí no refrão, ó Hoje a saudade acabou comigo Dó com o nono Agora quatro Baço, cima, baixo, cima Sol maior E aí faz a mesma coisa Quatro lentas Agora quatro Rápido E aqui se teceu pra Mi Mi menor Quatro Rápido agora Vamos lá Hoje a saudade acabou comigo Foram longas Foram longas Foras de castigo Até ganhou cheiro Do café Me encana Tá vendo? Tchau Tchau Vamos lá. Hoje a saudade acabou comigo. Acordou, né? Foram longas horas de castigo. Até o cheiro do café me engana. Parece que você ainda tá na cama. Me esperando pra te amar. Me esperando pra... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Foi no sol, foi no mi menor. Aí depois foi no ré. Maior. E aí foi no dó de novo. Tá vendo? Ó. Você vê aqui, ó. Dó com nona. Sol maior. Mi menor. Aí aqui vai ser só uma passagem do ré pro dó. Tá vendo? Depois que você tá no dó aqui. Você fez uma passagem do sol pro lá menor. Beleza? Vamos lá, ó. Preparou no ré. Acordou comigo. Foram longas horas de castigo. Até o cheiro do café me engana. Parece que você ainda tá na cama. Me esperando pra te amar. Me esperando pra... Você tá vendo aqui, ó. Quando você tá aqui no dó. Você mudou pra sol, mudou pra mi, tá? Aí do ré. O ré aqui é rapidão. É só uma... Só uma mudança. Só uma mudança rápida. Você tá aqui, ó. Só uma passagem. Tá aqui, ó. No mi menor. Ré. Dó. E aí do sol aqui é só uma passagem rápida. Você tá no dó aqui, ó. Você vai fazer uma passagem rápida em sol. Desceu pra lá menor. Aí já o lá menor é mais prolongado. Do lá menor aqui, ó. Aí você vai... Pra dó com nono. Depois foi pra ré maior de novo. E aí voltou aqui no dó. No dó no começo da música. Hoje a saudade acordou comigo. Foram longas horas de castigo. Até o cheiro do café me engana. Parece que você ainda tá na cama. Me esperando pra te amar. Me esperando pra te amar. Tá na hora de voltar. Tá vendo? No canal que você gosta Tá passando seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio Tá tocando nosso som Nem preciso comentar Que tudo aqui no bairro tem saudade sua Que você queria alimentar Ah, os passarinhos sentem sua falta Beber sozinho aqui sentado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá faltando néctar nessa flor Sem ouveja flor Hoje a saudade acordou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Parece que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar Tá vendo? Aqui ó É bem marcadinho Bem devagarinho Aí no Ré Mi menor Agora o Sol e o Ré bem rápido E aí voltou no Dó E vai fazer devagar de novo Ré maior Mi menor Agora Sol e Ré bem rápido E aí canta a música No canal que você gosta Tá passando Tá vendo? No canal que você gosta Dó Tá passando Ré Ó No canal que você gosta Falou gosta Tá passando Já vai pra Ré No canal que você gosta Tá passando Seu Programa favorito Mi Programa favorito Aí vai bater uma vez Só Beleza? Se você não conseguir Fazer esse ritmo aqui Você pode fazer o seguinte Só É Puxar as cordas E abafar Todas as cordas Tá vendo? No canal que você gosta Tá passando Seu Programa favorito Sintonizei naquela Estação de rádio Tá tocando Nosso som E nem preciso Comentar Que tudo aqui no bairro Tá vendo? Aqui tá bem lento A mão Quando você fala Bairro Baixo, cima Baixo, cima E já muda pra Sol Que tudo aqui no bairro Tem sal Dá de sua Sol maior Dá de sua De cada cachorrinho Tá vendo? No rinho Baixo, cima Baixo, cima Perdido Na hora que você vai falar No rua Lá menor Rua Que você queria Alimentar Tá vendo? O violão conversa com você No tá Sol maior Na hora do outro Ré Tá vendo? Que você queria Alimentar E aí foi no dó De novo Os passarinhos Sentem sua fada Viver sozinho Aqui sentado Quando você falar Nessa praça Entra no sol Nessa praça As cores do jatinho Tem mais No graça No graça Lá menor No graça Tá faltando Né Tá nessa No flor Sol Sem ré Sem um pé Já flor No flor No graça No graça No graça No graça No graça Você vai bater Um, dois, três, quatro Rápido Tá vendo? No graça Você falou Flow É suave Flow No Rapidão Já muda pra ré Tá vendo? Tá vendo? Sem um beijador E na hora que você vem no ré aqui Bate cinco vezes pra baixo Um, dois, três, quatro E aí já entra no toco nono E faz a mesma coisa Hoje a saudade acordou comigo E foram longas horas de graça Antigo, sol maior Até o cheiro do café Gana, mi menor Gana, parece que você ainda tá na Cama Vamos lá Parece que você ainda tá ré maior Na cama Dó com nono Na hora de me esperando Me esperando Tá no dó com nono aqui E vai passar no sol Rapidão Te amar Lá com nono Lá com sétimo Me esperando Me esperando Pra te amar Quando é hora que você fala Amar Dó com nono Tá na hora Ré Tá na hora De Aí Voltar Dó Voltar Beleza É isso aí gente Eu espero que vocês tenham compreendido Qualquer dúvida Deixa nos comentários aí Eu não quero que vocês fiquem com dúvida Qualquer dúvida Só perguntar aí Que a gente vai esclarecer tudo aí Tá bom? Um abraço Um beijo pra todos vocês aí Tchau 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 O que é isso?